Maravilhoso Deus! Obrigado! Obrigado, irmão e irmã, a paz do Senhor! Estamos, neste momento, iniciando a oração da manhã. A oração onde vamos falar com Deus e pedir para Deus nos proteger durante todo o dia de hoje. Dobre seus joelhos, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família hoje e sempre. Estamos chegando, pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você, trazer uma palavra de conforto ao nosso coração. Que o Senhor Jesus abençoe a sua entrada, a sua saída. Que Deus acompanhe em todo o seu caminhar. Que as mãos do Senhor estejam ao seu redor, te protegendo. E que o guarda de Israel seja sempre aquele que te livra e te guarda de todo o mal. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Desejamos e pedimos a Deus família restaurada, cura de toda doença, bens multiplicados e socorro e misericórdia, hoje e sempre. Coloque seu pedido de oração aqui. Estaremos orando por você e pela sua família. Poderoso Deus, maravilhoso Deus, ó Pai querido, Pai maravilhoso, Deus eterno, ó Paisinho, ouça, Senhor, a nossa oração. Eu peço para Deus abençoar todos os que estão nesta corrente de oração. Senhor Jesus, estenda as Tuas mãos para nós. Toque, Senhor, em nossas cabeças. Derrama, Senhor, o Teu óleo ungido sobre nossas cabeças. Derrama a Tua unção. Lava-nos, Senhor, com o Teu sangue, o sangue derramado na cruz. Lava-nos, Senhor. Coloque o Teu sangue sobre o nosso corpo, do alto da cabeça até a planta dos pés. Purifica-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Ó Deus, salva-nos, salva-nos. Perdoe todos os nossos pecados, Pai. Perdoe, Senhor, os nossos erros. Tudo aquilo que fizemos de errado, Pai, nos perdoe. Ó, meu Pai, nos dê uma nova oportunidade, Senhor. Queremos a Tua salvação, Pai. Queremos atravessar a porta do paraíso. Queremos viver no paraíso, Pai. O que vivemos hoje, Pai, é passageiro. Nós estamos nesse mundo, nessa terra, Pai, onde tudo é passageiro. Nada, Senhor, desse mundo nos encanta mais. Por que que não nos encanta? Porque nós estamos sendo colhidos pelo carinho, pelo amor de Deus. Deus está nos resgatando. Deus está nos separando. Separando o trigo do joio. Ó, Paizinho querido, muito obrigado, Pai, por nos separar. Muito obrigado, Pai. Nós não fazemos parte deste mundo. Nada neste mundo nos interessa mais. Essa ilusão do mundo. Essa ilusão que o mundo coloca na cabeça das pessoas. Cada hora é uma ilusão diferente. Pessoas sendo enganadas. Pessoas achando que estão felizes e não estão felizes. Porque estão longe da presença de Deus. Pessoas que se arrumam, vão para a noite, se divertem. E muitas vezes retornam para casa completamente tristes, perdidas. Completamente sozinhas, sozinhos. É preciso buscar a presença de Deus na tua vida. Só Deus pode colocar alegria no teu coração. Só Deus pode colocar paz no teu coração. Felicidades no teu coração. Só Deus pode levantar a tua cabeça. Converse com Deus. Peça para Deus cuidar da tua vida, da tua felicidade. Se você tem família, coloque tua família no altar do Senhor. Peça para Deus proteger a tua família. Família é o bem mais sagrado que existe na face da terra. Marido, mulher, filhos, é o bem mais sagrado que existe na face da terra. Não deixe que o inimigo entre na tua casa, muitas vezes pela porta da frente que está escancarada. Residência que muitas vezes, ou há muito tempo, não pede para Deus estar dentro. Residência onde muitas vezes Deus pediu para entrar e não teve permissão. Muitas famílias estão se dilacerando, estão acabando, estão se destruindo. Porque perderam muito tempo. E quando acordaram, não tinha mais jeito. Marido para um lado, mulher para outro, filho para outro. O que era a felicidade lá no passado, hoje é uma destruição total. Oh meu Deus, oh meu Pai, as pessoas precisam entender que antes de qualquer decisão, é preciso dobrar os joelhos e pedir a permissão de Deus. Tudo o que fazemos na vida, tem que ter a permissão de Deus. Tudo, tudo. Mas muitas pessoas decidem pela própria cabeça. E quando acordam, quando os olhos são abertos para a realidade, muitas vezes não tem como voltar atrás, porque o estrago foi muito grande. E aí começam a entrar naquele processo de deserto, de tempestade. Começam a vir os problemas, os desafios. Muitas vezes vem até a doença. Vem o problema psicológico. Abala completamente a pessoa. Oh meu Deus, se você ainda é casado, se você tem família, não deixa isso acontecer na tua casa. Clama o nome de Jesus. Clama o nome de Jesus. Peça para Deus habitar na tua casa. Peça para Deus habitar no teu coração, no coração da esposa, do marido, dos filhos. Consagra a tua casa. Consagra todos os cômodos da tua casa. Consagra o teu quarto, a tua cama. Se você tem óleo ungido, unge o portal de entrada da tua casa. Unge todas as portas da tua casa. Todos os cômodos. O seu quarto, sua cama, seu travesseiro. Oh meu Pai, Deus maravilhoso. Oh meu Pai, esteja na casa, Senhor de todos, Pai. Esteja. Mas as pessoas precisam ter consciência de que precisam buscar a presença de Deus. Oh Pai querido. Oh Pai maravilhoso. Obrigado, Jesus. Vamos ter um dia longo pela frente. Um dia longo. Senhor esteja ao nosso lado. Esteja conosco. Esteja nos protegendo, nos guardando. A nós, nossos filhos, familiares. Nossa casa. A empresa, se a pessoa tem empresa. O trabalho, se a pessoa tem trabalho. Peça para Deus cuidar, para Deus proteger. E muito cuidado, irmão e irmã. Cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado com o que você olha. Cuidado com o que você escuta. Saiba separar o mundo material do mundo espiritual. Priorize o mundo espiritual. Priorize o mundo espiritual. E não caia nas ciladas do inimigo. Não desfrute das ilusões do mundo. Desfrute da palavra de Deus. Vamos dar sete vezes glórias a Deus em agradecimento pela vida, pela saúde e pela família. Glórias a Deus pela minha fé. Glórias a Deus pela minha vida. Glórias a Deus pela minha saúde. Glórias a Deus pelos meus filhos. Glórias a Deus pela minha família. Glórias a Deus pelo ar que respiramos, pela proteção e socorro. E glórias a Deus pela minha salvação. Ajude essa oração chegar a mais pessoas. Faça seu compartilhamento enviando para familiares e amigos em seu WhatsApp, no Facebook. Vamos juntos levar a palavra de Deus a quem está precisando ouvir. E receber a presença de Deus na sua vida. Se você não segue ainda este canal, siga. Clique em inscrever-se. Depois aperte o sininho. Depois aperte todas. E você vai ficar na presença de Deus o dia todo. Orando conosco pela manhã, a tarde e a noite. Se você sentir no teu coração de abençoar este canal, vá até a descrição deste vídeo. Senhor, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos espirituais. Lembre-se, a última palavra vem de Deus. Deus, descanse, entregue sua vida para Jesus e diga assim. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos na paz do Senhor.